Galera, no passado eu fiz um vídeo de como desvincular a conta do Instagram. Se você tem uma conta comercial ou tem várias empresas e possui vários perfis no Instagram e você quer desconectar uma, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo. Pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Inscreva-se e deixe o like. Bom, bora para o vídeo? Primeiramente, eu vou te mostrar aqui que eu tenho mais 5 contas do Instagram e eu vou remover uma delas, né? Eu quero desconectar ela das outras contas porque eu não vou utilizar mais, certo? Então, só pra mostrar pra vocês aqui, pessoal. Eu abri aqui meu Insta. Pra você que não me segue no Insta, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, certo? Bom, eu vou clicar aqui no nome que eu vou marcar em vermelho pra vocês, tá? Passo a passo. Vocês podem perceber aqui, pessoal, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contas no Instagram, certo? Só que eu quero remover esse aqui que eu vou marcar pra vocês também em vermelho. Eu quero remover essa conta aqui, certo? Pra desconectar, né? Quando eu falo remover, pessoal, eu não vou excluir a conta. Eu só vou tirar aqui dos outros perfis. Se você quiser logar essa conta novamente ou uma conta separada, você precisa saber a senha dessa conta do Insta, certo? Como eu sei a senha de todas, eu só quero desconectar essa conta daqui pra sair da lista. Novamente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contas no total. Eu vou remover uma, desconectar uma, certo? Isso vai ficar somente 6, beleza? Então, eu vou selecionar a conta que eu quero desconectar aqui do Insta. Vou clicar aqui nessa conta. Eu acessei a conta, certo? Eu preciso acessar a conta pra poder desconectar. É essa conta aqui que eu quero desconectar, tá, pessoal? Remover ela. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nos 3 risquinhos. Vou vir aqui em Configurações. Você vai descer um pouco mais abaixo aqui, pessoal. Vai aparecer Logins, certo? Adicionar ou trocar de conta. Desconectar a conta que vai aparecer o arroba. Ou desconectar de todas as contas. Eu não quero desconectar de todas as contas. Eu quero somente desconectar essa conta aqui, certo? Então, eu vou clicar aqui em Desconectar, Cães, Underline, muito fofo. Que é a conta que eu estou logado agora. Então, eu vou vir aqui em Desconectar. Ele vai perguntar aqui se eu quero realmente sair do Insta. Pessoal, não marca essa caixinha aqui. Por que vocês não marcam? Porque se você tentar acessar a sua conta, vai aparecer a conta que você desconectou, certo? E é isso que a gente não quer. A gente quer tirar ela de vez daqui pra não ficar aparecendo toda hora. Então, eu não vou marcar, porque ele vai ficar lembrando o login toda hora da conta. Lembrar minhas informações de login? Não, né? Então, eu não vou marcar. Vou apenas sair dessa conta, que eu vou desconectar ela agora. Vou clicar aqui em Sair. Estou saindo da conta. Show de bola. Vocês perceberam uma coisa? Que eu estava logado nessa conta. E eu desconectei a conta, a última conta agora, que foi do Cães. Ou seja, quando você vai desconectar de uma conta, ele vai voltar pra conta que estava conectada anteriormente, tá pessoal? Basicamente, vai acontecer isso. Então, se você estava logado numa conta e quer desconectar a outra conta, ele sempre vai voltar pra última conta, correto? Então, eu vou mostrar aqui novamente as contas que eu tenho salvo aqui do Insta. Vou clicar aqui e agora só tem seis, tá pessoal? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Só tem somente seis contas, tá? Ela foi desconectada do meu perfil aqui do Instagram. Mas agora você fica se perguntando, como é que eu faço para adicionar, se futuramente eu quero adicionar essa conta? Muito simples para adicionar. Eu com essa conta aqui já logado, pessoal, podemos fazer o seguinte. Aqui mesmo, podemos clicar na opção adicionar conta. Você pode adicionar a conta que você acabou de remover, né? Desconectar. Ou então, clicar aqui nos três risquinhos, configurações. E um pouquinho mais abaixo aqui, adicionar ou trocar de conta, certo? Só que eu não vou vir por aqui, pessoal. Como eu já estou na parte aqui de login, eu vou clicar no todos os meus perfis. E vou vir aqui e adicionar conta, tá? Aí aparece aqui, ó. Entrar na conta existente, certo? Ou criar uma nova conta. Eu vou clicar aqui em entrar em uma conta existente. Então, ele vai aparecer aquele padrão todinho lá, né? De colocar login, senha, enfim, certo? Então, lembra que eu falei para vocês não deixar suas credenciais salvas, porque ele vai aparecer igual está aparecendo aqui agora. Só que não é nenhuma das alternativas acima. Então, eu vou clicar aqui nessa parte. E ele vai aparecer a tela de login padrão que a gente faz quando a gente instala o aplicativo do Instagram. Ele vai pedir a senha, né? O usuário e senha do Insta. Então, eu vou fazer o seguinte junto com vocês aqui. Vou adicionar a conta que eu acabei de remover, tá, pessoal? Desconectar. Então, eu vou só acessar aqui o Insta. Bom, pessoal. Eu acabei de entrar na conta que eu tinha desconectado da primeira vez. Basicamente é isso. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar minhas outras contas que não mudou em nada, tá, pessoal? Não vai sair das outras contas. E olha só. As minhas contas ainda continuam aqui. Contando novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Voltou para as sete contas. Vou voltar para a minha conta do canal aqui do Insta. E olha só. Não mudou em nada. Faça o passo a passo certinho, tá, pessoal? Caso tenha alguma dúvida, comenta aqui embaixo nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui.